Fá galera, tô aqui hoje com o mozão, a grande rainha, a Arthese, né não mozão? Galera, esse vídeo é muito curto, é rapidinho, é só pra mostrar pra vocês aonde fica a batalha da fronteira, a sinha do anime, sinha, essa batalha da fronteira foi introduzida nos jogos do Pokémon, né, pela Game Flick na geração Gold e Silver. E ajuda a gente com o que? A cada vez que você faz uma missão nessa batalha da fronteira, você pode juntar BP, né, batalhas pontos em abreviado, né, BP, pra Blaytron's Points em inglês, ó, como eu sou uma pessoa oculta, pra poder trocar por itens, que tipo de itens? Eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo, tá? Mas você troca por levitobras, salt vestes, até por aquele item que arruma o IV, que precisa pra trancar o IV, você consegue arrumar aqui, tá? Mas a missão é a seguinte, você tá na cidade das minas, você segue, ao invés de usar o surf, você segue pra esquerda, sobe direto pelo caminho que você vai ver eu passando, e vai chegar aqui, ó. Quando chegar aqui, essa informação Inês aqui, ó, esse carinha aqui tá com o olho fechado e uma franja na cara, vai pedir você fazer uma missão. Então, nessa missão você tem que, é, falar com 5 oficiais, tá? Assim, ó, com o nome oficiais, simples, é fácil, tá? Eu gravei a quest e vou dar a tia pra mostrar pra vocês. É, não falei nada porque eu quis gravar pra me poder passar e batalhar pontos rapidinho, mas pra mostrar pra vocês aqui como que funciona, ó, cada pessoa aqui ali vende, ó, tem 12 PP, tá? Pra mim conseguir isso, eu fiz 21 vitórias, é, contra ele em P6 e cada vez fica mais forte, ganhei mil, ganhei um nível, pode ver, eu ganhei uma caixa aqui, ganhei um nível, ganhei 100 gold e 12 BP, beleza? Vai ter que ir muitas, muitas vezes pra você conseguir a quantidade que você quer pro item que você precisa, tá bom? É, vou deixar o vídeo até aqui, vou introduzir aqui a parte que eu peguei, é, falei com esses oficiais pra fazer aquela quest, tá? É uma coisa simples, rápida, fácil, fiz rapidinho, não vai ter dificuldade, é só você só acompanhar o vídeo e bora lá. Valeu, fui e até mais. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.